Salve galera, Douglas Pilates na área com mais um vídeo aqui para o canal de Left Day E galera, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui um vídeo atualizado de como fazer por baú E mostrar para vocês, falar para vocês quais são os lugares onde você pode estar deixando o seu corpo bom sem nenhum problema Então se já está chegando no canal através deste vídeo aqui, já se inscreva, seja muito bem-vindo Marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade, likezão para fortalecer já logo no início do vídeo E vamos embora! Primeiro galera, vamos começar pela base, pela base, pela base Pela base dá para você deixar um corpo baú aqui na sua base Porém, eu vou falar os poréns, onde dá para você deixar Vou falar para vocês, vou falar os contras, certo? Na sua base galera, não tem perigo de você deixar um corpo baú, tá? O armazenamento dele vai aumentar Eu vou mostrar para vocês aqui, primeiro eu vou falar os locais E vou mostrar como que faz para você deixar o corpo baú e para que ele serve Quanto espaço e tudo mais, deixar ele no level máximo, né? Beleza galera? O primeiro local aqui seria a base Porém galera, na sua base tem que tomar Eu mesmo, eu não tenho, tem um lá, mas não tem nada dentro dele, tá? É porque ele é um pouco arriscado, né? Agora que está, quando você morre, não tem como mais colar pasto, limpar dados, coisas do tipo Pode acontecer de você deixar o seu personagem parado dentro da base Esquecer e ele morrer de novo E quando você morre de novo no mesmo local galera, aí o corpo ele some Então na base, se você ver que você não vai fazer isso Você pode estar deixando tranquilamente, tá? Você pode estar deixando ali, né? Porém tem esse contra aí Caso você esquecer ou morrer de novo dentro da base É, você vai perder os seus itens Na base você vive constantemente nela, né? Agora aqui galera, no assentamento, tá? No assentamento você até consegue deixar Porém eu vou deixar um contra Eu não tenho, tá? Não tenho Porque ainda o assentamento, galera Ele ainda está tendo atualizações, né? Então a Kefir ela pode mexer aqui no assentamento Adicionar novos recursos E com isso fazer com que o corpo ele suma, tá? Ela pode avisar antes, né? Ou como pode vir uma atualização surpresa ali O seu celular ele está na atualização automática Uma coisa que eu indico que você tire também É a atualização automática do seu celular, beleza? Foi esse caso, se acontecer de atualizar e perder os itens Galera, a gente aqui do canal vai ficar sabendo e vai compartilhar Se você faz parte dos grupos Alguém vai perder alguma coisa assim, infelizmente A gente vai ficar sabendo e vai passar a informação, né? E vai avisar antes da pessoa atualizar Então esses aqui são os contras sobre esses locais aqui, tá galera? Porém, dá pra deixar atualmente, tá? O primeiro local seguro aqui, galera Seria nessa torre de vigia, tá? Eu tenho um corpo baú aqui Você pode estar deixando o corpo baú, né? E ela não atualiza Eu tenho aqui pra poder farmar carvalhos, né galera? Você deixa esses machadinhos, esse curso daqui E fica só farmando bastante carvalho Eu tenho também, pra quem já tem o ATV, né galera? Eu tenho também um corpo baú aqui no pântano, né? Pra eu poder estar farmando aqui no pântano Ajuda bastante, que aí eu venho, farmo aqui as coisas Deixo aqui na torre de vigia Volto, farmo Deixo, quando enche todas as coisas aqui Eu volto, farmo Enchei o inventário, eu volto pra casa, né galera? Então a gente pode estar economizando bastante Fazendo esse procedimento aqui, tá? Agora aqui, galera Eu vou lá no laboratório Também dá pra deixar no laboratório, tá? Aqui nessa torre de vigia, galera Atualmente, também dá pra deixar Porém, teve uma vez que sumiu Aqui da torre de vigia, né? A Kefir, ela avisou Pra não deixar nada aqui Pois poderia sumir na atualização Ela avisa Porém, como sumiu uma vez, galera Eu não coloquei mais, tá? Nesses outros locais aqui Nunca sumiu, tá? Então aqui, como sumiu uma vez Eu nunca coloquei Tem gente que utiliza aí Deixe nos comentários Se você tá utilizando normalmente Dá Porém, com esse porém aí, tá? Galera Fique esperto Se caso vier alguma atualização Aqui nesses locais aqui Pode ser que suma, tá? Então Sempre fique esperto Aqui nesse local, tá? Beleza? Aqui no posto de gasolina Galera Também dá Pra você deixar um corpo Aqui no posto de gasolina Pra você morrer aqui Você vai ter que tacar uma granada Mina No pé Alguma coisa assim Pois não dá pra morrer De fome E sede Tá, galera? Aqui não dá Porém, aqui também vai aquele mesmo Aviso Pra cá Fique esperto Pois tá vindo atualizações Aqui desses mapas Né, galera? Então Pode ser Que atualize E o corpo suma Já aconteceu isso, tá? Porém, eles avisaram Também, né, galera? Aí você pode estar deixando aqui No baú que tem aqui dentro Também Lá onde evolui a moto Eu deixei algumas roupas Ali dentro, tá? Então Aqui Também Tá Beleza? Porém, com esse contra aí Que eu expliquei Tá, galera? Aqui também Na torre de vigia Dá pra você deixar um aqui Beleza? No bunker bravo É seguro Tá? Todos esses locais aqui, galera A não ser se tiver alguma atualização Que mexer E eles vão avisar, né? Aí a gente vai ficar sabendo E eu gravo o vídeo e falo Ó, pra quem tem corpo baú E tal local Remove, né? Beleza? Aqui no bunker bravo Também dá pra você deixar Normalmente um corpo Na parte lá do saco Dos baús, né? Do bunker alfa Aqui também Tá, galera? Vou mostrar pra vocês O corpo lá Certo? Aqui, galera No porto Você também pode Estar deixando Eu vou lá no porto Agora mostrar pra vocês Beleza? Aqui dá pra deixar Três, cara Mano, muito bom Certo? Vamos lá Que eu vou mostrar pra vocês Onde eu tenho os meus aqui Beleza? Galera Aqui no porto Aqui, ó Eu tenho um próximo Das entregas Tá? Onde eu deixo Alguns recursos Aqui, ó Caixa, martelo E pra você deixar Esse corpo aqui, galera Com todos esses recursos Tá vendo? Esse espaço inteiro Você vai ter que morrer Com o inventário Completamente cheio, tá? Esses slots aqui Cheios, tá? Com roupa Tudo cheio, mano Você vai ter que fazer Se você não Pode fazer isso aqui Não, isso aqui também não Tá, galera? Você tem que estar Com tudo cheio, tá? Tudo cheio Coloca recursos aqui Enche todos os slots Beleza? Aqui também Aí você pode deixar O seu personagem Morrer de fome Ou sede, tá, galera? Você pode deixar Um zumbi Te matar Também Uma coisa do tipo aí É só você morrer No local Com o inventário Completamente cheio Então aqui fora No porto Eu consigo deixar um Você pode estar deixando um E um aqui dentro Do laboratório, tá? E galera Eu tenho outro Diferente dos outros locais Aqui eu nunca sumiu E eu utilizo Há anos, sabe? Beleza, galera? Tem até bilhetes aqui Mas só que é aquela Nesses locais aqui Eu aconselho você Não deixar muita coisa Importante não Porque traz roupa Só pra poder estar Limpando um pouco Sua base Quando tiver Pouco espaço, tá? E o outro local Que seria no terceiro andar Tá, galera? Você pode estar deixando Aqui também Eu até tenho que fazer Um aqui, tá? Eu não tenho Um corpo Aqui, tá? Aqui Já vai carregar Já o mapa, né? Você pode estar deixando Aqui, beleza? Só que tem que tomar Deixa eu ver se ele está atualizando Porque às vezes Aparecem uns zumbis aqui Beleza, galera? Não, não está não Beleza? Traz Deixa roupa Aqui nesses Nesses locais Aqui de cima Beleza? E agora Lá no bunker Deixa eu mostrar Lá no bunker Vamos lá E galera Chegamos aqui No bunker Alpha Mas antes Eu gostaria de mandar Um salve Para o grande Bruno Membro Dark Parceiro Do canal Grande salve Obrigado Pelo apoio Ajuda demais Beleza? Gostaria de agradecer Também Os membros Darkcore Luan Bigode Riquelme Grande Adriana Pandinha Marroa Olha a casquinha Galera 11 meses Pandinha 8 meses Adriana 12 meses Completando o ano Galera Um grande Freg 26 meses Mano Nossa Cara 26 meses A Pandinha 13 meses Grande Karina Buck Guerra Salve Buck Jonas 17 meses Grande Jonas Alves Grande Tebra 10 meses De Bruno 11 meses Cara Obrigado A todos os membros É os membros Dark Aprendiz Também Vocês são demais E a você Que está assistindo Aqui Até agora Cara Se você assistiu Até aqui Mano Você Ajudou o canal Demais Mano Você É É Eu já falo É foda Mano Caraca Vocês são demais Mano Obrigadão mesmo Pelo apoio Tá Considerem deixar o like Para fortalecer E aqui Do bunker alpha Pode ver Eu deixo roupas E tudo mais Pode estar deixando Aqui nessa parte De cima Nas partes de baixo Lá Não Pode Tá galera Então Atualizado Aqui Todos os corpos Paus Aqui do mapa Né galera Deixa eu sair Aqui Certo Todos os locais Aqui Na bruxa Antigamente Dava para deixar Também Eu estou atualizando Esse vídeo Aqui Porque no vídeo Que eu falei Lá Eu deixava Na bruxa Sumiu E agora Ela está atualizando Sempre Já era Assim que tiver Alguma novidade Alguma informação Sobre os locais Que pode estar Armazenando Ou coisa do tipo Eu atualizo Esse vídeo Eu trago Conteúdo Para vocês Beleza Então se tiver Alguma dúvida Deixe nos comentários Que é a sessão Para debate Sobre o assunto Do vídeo Né galera Compartilha Para o máximo De pessoas Que você puder Nas redes sociais Mano Só compartilha Deixa um comentário Mano Cara Comenta Mano Deixa um comentário E compartilha Mano Só para ajudar Porque o YouTube Ele funciona dessa forma Quanto mais você interagir Com o vídeo Ali Já era Explodiu Você quer ver Um vídeo viralizar Na internet Comenta Comenta Deixa like Compartilha Que o YouTube Vai falar Tá pegado Então Perfeito Tá galera Obrigado Pela sua apresentação E é isso Um grande abraço E foi